Música Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um teste aqui Já vou colocar, vamos testar 3 GPS, tá? Vai aparecer pra vocês na tela Vou começar a gravar a tela do meu celular Tá? E já tá gravando Vai aparecer pra vocês aí, beleza pessoal? Então vamos abrir o primeiro GPS Que é esse daqui Não sei como faz pra resetar ele Acho que é aqui, peraí Vamos resetar ele primeiro Permitir Peraí Como é que zero esse treco aqui, cara? Ah, enfim Vai marcar, vou deixar pra gravar nele, tá pessoal? Aí vamos colocar Mais um outro aqui, ó Speedo boot Aquele que eu fiz o top speed com a moto Vamos ver se ele vai carregar aqui Beleza Esse tá ok E vamos colocar Esse GPS também, galera Que ele marca a velocidade de painel, tá? Aí, ó Já tá gravando Então eu vou deixar pra vocês na tela Vamos ver se tá funcionando Deixa eu ver Tá funcionando Vamos testar mais uma vez o outro Pra não dar errado, pessoal Vamos deixar esse aqui pra vocês, beleza? Deixa eu guardar aqui o celular No borso Deixar aqui Isso aí, galera Então lembrando que esse vídeo, pessoal Não é vídeo de top speed, tá? É vídeo de teste De GPS, tá galera? Vamos fazer esse vídeo aí pra ver Qual é a diferença da velocidade, tá? Agradecer a minha esposa que tá gravando, né? Estamos em dois na moto Pessoal, quero agradecer a todos os inscritos, tá? E o canal Nossa, os caras tão aceleradão hoje, hein? Mas o pessoal deu um chuto em mim aqui agora Vai devagar Pessoal É... Vai ser legal esse vídeo Porque a gente vai tirar bastante mitos aí, né? Lembrando que esse GPS que a gente tá fazendo Né? Esse teste que a gente tá fazendo sem internet, tá? Então vai marcar menos Porque a minha internet tá muito ruim Ah, picadinho Só pra ver se a gente consegue jogar um cinturo, ó Estamos com o tanque cheio também, pessoal? Feitão aberto Eita nóis Segura na azul, viu, pessoal? Quase que cortou quarta, hein? Cortando quarta, quarta Estamos em dois, hein, pessoal? Estamos com um cheio E eu acho que tem uns caras lá na frente que estão acelerando, hein? Ou não? Acho que não Pessoal, mas Quando vocês estão vendo aí O GPS pra vocês É... O speedometer que o pessoal fala Que ele marca errado Ele não marca errado Ele marca a velocidade de painel Então assim Com a internet, pessoal Com a internet Ele vai marcar 20km a mais do GPS, tá? Nós temos quinta Vai marcar 15km a mais E com... Deixa eu dar uma segurada aqui E como ele tá sem internet agora Ele vai marcar 10km a mais do GPS, tá? Vou provar pra vocês aí, pessoal E o GPS também vai marcar menos Nós estamos sem internet, galera Também já lembrando vocês Que eu não troquei a relação Daí na Zuma ainda, tá? Ainda nós estamos com... Com a relação que tá ruim 1541 Né? Segurada Tem um radarzinho aí Olha, galera Que uma moto anda rápido, velho Mas, né? Não vamos acelerar tudo Só trocando de marcha E aí de boa, tá? Então, pessoal Bom, acho que eu vou fazer Daqui um mês Eu vou trocar A relação Da minha moto, tá? Vou esperar mais Mais passar esse mês aí Vou pegar um dinheirinho E aí eu vou colocar 1546 Tá? Ó, no meu painel Tá dando 108 Tá marcando super errado Deus abençoe que o GPS esteja Esteja filmando aí pra vocês, pessoal Não vou trocar de marcha até cortar, tá, pessoal? Vamos em terceira 90, 91 93 O meu painel, né? Pensa no vento, galera Pensa no vento que tá, pessoal Olha o pézinho aqui Tadinho da minha esposa Estou segurando aí Estou fazendo a sexta marcha Quinta marcha Aí de boa Galera Galera Como eu falei pra vocês, tá? Não dá pra acelerar Porque tem muito carro E tem muito caminhão também Como vocês podem estar vendo aí Não tem nem como acelerar, pessoal Então, isso aqui é só pra gente Fazer um teste mesmo E desvendar aí Todos os mitos Sobre o GPS, pessoal Alivina Estou numa quinta marcha A 9.000 RPM 9.500 9.400 Eu vou parar por aqui, pessoal Pra gente fazer o teste Pra gente ver o que que deu, tá? De diferença de velocidade Vamos ver aqui Parar num lugar seguro Vou parar aqui, ó Vai vir Uh Ei, amor Tá de boa? Deixa eu parar aqui Só pra gente Mostrar pro pessoal Quanto deu de GPS Deixa eu pegar o celular aqui Saiu o celular Vamos ver Ó Aqui deu 126 No GPS Vamos ver o outro Aquele que gravei Tomar que esteja gravado 127 Como vocês estão vendo aí, pessoal Aí no outro Vamos ver Oxi Deixa eu ver aqui Ah, até o 9 tem gravado Ó 141 Tá vendo? Então, pessoal Pra vocês entenderem Aqui deu 141 Nesse GPS Então ele marca A velocidade de painel, tá? Se tivesse com o 3G ligado Tinha dado aí Uns 150 Mais ou menos De velocidade De painel, tá? Então assim Com o 3G Ele marca Igual A velocidade Das motos Suzuki Honda E amarra Tá? Com o 3G desligado Ele vai marcar 10km A menos No caso, né? Então Com a internet ligada Ele marca 20km A mais do GPS Com a internet A menos Né? A internet desligada Ele marca 10km A mais Só do GPS Tá, pessoal? Então esse vídeo Só pra mostrar pra vocês Aí Beleza, galera? Curta o vídeo Aí Compartilha com seus amigos Mostra pra eles Aí o teste Que a gente fez E provavelmente Também como eu tô Sem internet Pessoal Aqui a velocidade De velocidade real Só arrumar aqui Era pra ter dado Uns 130 Aí por aí, tá? Porque dele Como não tem internet Então ele vai marcar A menos Beleza, rapaziada? Queria os abençoar a todos Se curtiu esse vídeo Compartilhe E não deixe de se inscrever No canal Valeu Até o próximo vídeo